Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos responder a dúvida de um colega internauta, que é como colocar outros idiomas no título, na descrição, e eu vou um pouco além. Como que ativar a legenda também para estes idiomas. É importante que quando uma pessoa que tem o perfil, e o perfil é na língua que você adicionou, ela vai ver o título na língua dela, a descrição também, e já aproveitar, e ela já vai ter a legenda. Olha só que interessante, eu vou mostrar aqui para vocês como que ela veria a legenda. Como que você também pode testar, depois que você colocar a legenda, você vai testar. Abra uma guia, pode ser uma guia anônima, tanto faz. Vá no vídeo que você colocou a legenda, clica aqui na engrenagem, vá em legendas, está desativado, que você vai escolher. Nesse caso aqui nós temos alemão, espanhol, inglês, e o próprio português, Brasil, que é a língua aqui do canal. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem, a língua aparecendo. Então a pessoa, ela vai ter essa facilidade. Então vamos lá? Quando eu chego aqui em conteúdos ou vídeos, você vem aqui em legendas, você pode fazer uma verificação no vídeo que você quer, ou nos vídeos. Você vai clicar em legendas, vai cair nesta página, nesta parte aqui, ok? Quando chegar aqui, você tem os idiomas. Olha só, se eu clicar aqui nessa setinha, eu vou ter vários idiomas que foram publicados neste vídeo. Tanto a legenda, quanto a descrição e título. Vamos fazer isso do zero. Nós vamos pegar um vídeo aqui. Como que eu vou pegar um vídeo? Vou em um vídeo específico. Imagina que aqui é que fica mais fácil, porque você vê a quantidade de idiomas que você queira trabalhar, enfim. Deixa eu pegar este daqui, por exemplo. Vou clicar nele. Só tem o português Brasil, vou clicar no vídeo aqui. Você pode vir tanto aqui nesta parte, quanto se eu pegasse aqui. Posso vir aqui em conteúdo, também é uma outra possibilidade. Do conteúdo, eu vou clicar em um vídeo específico. Vou pegar este vídeo aqui, por exemplo. Clico sobre o vídeo. Clico em detalhes ou no lápis. Vai cair nesta página, nesta parte. E veja bem. Se eu vir até aqui rolar para baixo, eu tenho aqui, gerenciar outros idiomas. Posso vir por aqui. Vou mostrar nas várias possibilidades. Aqui você vai adicionar outro idioma. Vou voltar aqui um pouquinho para mostrar uma outra forma como que você vai chegar até este caminho. Você desce aqui, esta barrinha lateral. Clique em legendas. Depois que você já entrou no seu vídeo, se você queira adicionar a legenda, também caiu na mesma página. Bom, quando você tem vários idiomas publicados, ele vai ficar desta forma aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Todos estes idiomas estão publicados, tanto na descrição, quanto na legenda. Título, descrição e legenda. Ótimo. Então, vamos fazer naquele que não tem. Neste caso aqui, nós vamos adicionar. Clique em adicionar idioma. Vai aparecer aqui. Eu vou digitar, no caso, o inglês, que é o que eu quero. Então, você começa a digitar. Está aqui, o inglês. Adicionei. Eu vou adicionar espanhol agora. Pode adicionar um por um ou pode adicionar todos e ir publicando posteriormente? Pode. Vou clicar em adicionar idioma novamente. Vou vir agora em espanhol. E vou colocar alemão também. Foi até a dúvida do colega internauta. Alemão. Ótimo. Então, nós temos todas aqui. Mas todas estão desativadas. Eu preciso ativá-las. Mas para eu adicionar outro idioma, como que eu vou colocar outro idioma aqui no vídeo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso já ter um idioma publicado. Para que eu tenha um idioma publicado, eu preciso publicar, editar primeiro, fazer algumas correções. Logo após, quando você publica o vídeo aqui no YouTube, ele demora uns minutos, ele gera uma legenda automática e você precisa de ir até lá, fazer alguma edição e publicar. Temos vídeos aqui no canal. Estou deixando cards aqui no vídeo, na tela final e na descrição também. Onde que você edita, como que você exclui uma legenda. Enfim, você pode dar uma procurada lá. Qualquer coisa, deixa nos comentários também sobre esta questão. E outra coisa, é proibido se inscrever neste canal. Vamos lá. Seguindo. Então, nós temos aqui inglês, espanhol e alemão. Como que eu vou fazer? Eu vou adicionar. Clicar em adicionar. Aqui, título e descrição. Eu vou adicionar primeiro o título e descrição, depois a legenda. Clicar em adicionar. Vai aparecer aqui o título e aqui a descrição. Se você não tem, como eu, não tem aqui um premium do Vidiike, é um plugin que você instala no YouTube, não tem problema. Você pode utilizar um site que eu estou deixando o link aqui na descrição. Eu gosto muito de utilizar ele. Você pode utilizar o Google Tradutor, sem problema nenhum. Eu utilizo isso aqui, o Yandex. Vou deixar aqui diretamente o link para você. Aí, você vai clicar aqui, English. Você vai escolher a língua, que é português. Aí, você coloca um P, português. E aqui, no caso, inglês. English. Inglês. Vou voltar aqui. Vou copiar este título. Ctrl-C. Ctrl-V. Vai esperar um pouquinho. Ele já gerou o título em inglês. Se você tiver algum conhecido que faça tradução aí, passa para ele só para ver algum detalhe ou outro. Mas, este site aqui, ele te atende muito bem. E agora, vamos na descrição. Clico aqui na descrição. Vou copiar tudo que está aqui na descrição. Venho aqui. E aqui, ele já apareceu a descrição em inglês. Vou copiar todo este texto. Copiei. Ctrl-C. Vou voltar aqui. Descrição. Muito bem. Nós já temos o título e a descrição. O que eu vou fazer agora? Publicar. Tá? Mas, por que eu não fui aqui no traduzir? Isso aqui é para planos, quem tem o VJQ e o Pro, né? No caso, eu não tenho. Faço dessa forma. Clique em publicar. Espera um momento. Perceba que agora, olha só a diferença entre esta daqui e esta daqui, que é o espanhol. O inglês para o espanhol. Espanhol e nem o alemão está ativo. Eu preciso ativá-lo. E a legenda do inglês não está ativa. Perceba? Então, eu vou clicar agora na legenda. É importante também a legenda. A pessoa que está naquele país ou tem aquele perfil, ele precisa ter também a legenda para acompanhar o conteúdo. E automaticamente aqui já vai aparecer a legenda em inglês. De que legenda que é essa? Ele já pegou aquela legenda que você publicou lá do português ou uma outra língua. E aí ele já vai fazer a tradução automática para o inglês. Por isso que é importante quando você publica o vídeo e editar a legenda, tirar os erros, alguma coisa assim, pode ser que o YouTube não consiga 100% traduzir a sua fala. É normal. Tenho vídeos aqui, depois vocês assistam. Bom, então aqui já tenho a língua, nesse caso. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar traduzir automaticamente. Eu clico. E agora perceba que apareceu o publicar aqui em cima, que antes não tinha. Vou clicar em publicar. Muito bem. E agora aqui, perceba que ela está publicada. Aí eu vou fazer nos demais. Vou fazer só aqui no espanhol. Depois pode fazer no alemão. Como que seria? Adicionar. Então agora nós vamos passar para o espanhol. Copio o título. Venho aqui no Yandex. Posso clicar aqui em limpar. E agora eu vou mudar aqui a língua, que é espanhol. Aperta S, que é Spanish. Espanhol. Vou colar o título. E ele vai colocar em espanhol. Copio. Vou lá no título. E aqui também é a mesma coisa. Você vai fazer a descrição. Copia a descrição. Volta lá. Posso apagar limpar para ficar mais fácil. E aqui apareceu também em espanhol. Fica muito mais fácil para o usuário que esteja naquela língua. O que não traduz? Quando está em hashtag, ele não traduz. Se você quiser fazer depois separadamente as hashtags aqui. Porque quando está em hashtag, ele não faz a tradução. Vai? Então vai copiar. Copiei. Venho até aqui. Coloco na descrição. E publicar. Ótimo. Olha só. Espanhol está aqui. Só falta a legenda. Adicionar. E agora eu clico em traduzir automaticamente. Já está em espanhol. Vou publicar. Eu vou deixar para vocês fazerem a língua em alemão. E deixe nos comentários, caso você tenha conseguido. Em alemão é German, a língua. Com as legendas, você terá a maior chance de expandir o seu vídeo ao redor do planeta. Para pessoas, até mesmo pessoas que têm acessibilidade auditiva. Isso é muito importante. Porque vai conseguir acompanhar todo o seu conteúdo. Mas sempre lembrando que é importante você ter o português publicado. Ou você ter a sua língua do canal publicada. Isso é importante. Para depois você fazer essas configurações aqui. E depois você quiser editar. E agora faz do alemão. Ok? Muito obrigado. Deixe nos comentários alguma dúvida. Fique à vontade. Lembrando que é proibido se inscrever no canal. Um forte abraço. E até breve. Tchau. Tchau.